Aí ó, tamo de volta! Mosquito do Botec Mosquito, Toledo, Estado de Paraná. Tamo hoje fazendo uma coisa aqui mais diferenciada. Tamo assando um churrasco aqui praticamente no meio da rua também. Já vamos fazer uma desoss, num contra-filé, o que a gente fala de pistola, muitos entendem como jacaré, entendeu? Tudo tal. Já vamos mostrar, o profissional da carne aí, o Pitinini, que é o churrasqueiro, o mosquito, o açougueiro. Você vai fazer uma desossa e vamos mostrar muita coisa. Tá aqui ó, mosquito no meio do asfalto, é ou não? Vai ser atropelado. Dá uma olhada aqui pra começar. Aqui sempre é um chão de churrasco. Aqui já vamos mostrar aqui, umas costelas aqui, que é a puxada aqui ó, olha isso ó. Eu vou colocar em pé aqui ó. Dá uma olhada aqui ó. Isso, traz aquela ovelha aqui pra nós também. Coloca em pé lá. Olha só que ovelha também. É, isso aí é um... É fantástico né, tudo. Dá uma olhada aqui ó. Eu vou colocar aqui assim ó. E outra vez... Olha só aqui também, não sei amor. A picanha né, essa aqui é a picanha. É, como é que eu vou falar? A precoce da Astra. É uma picanha de altíssima qualidade. Não adianta, sabe? Dá uma olhada que... Que show de churrasco. E também nós temos hoje bastante visita já. Temos o pessoal de Curitiba. Temos o pessoal aí no norte do Paraná, não lembra essa cidade. Temos aqui o Pitch, que é um dos profissionais da Caine também. Logo logo ele vai dar uma palavrinha pra nós aqui, sabe? Então, as pessoas estão chegando. No sábado, ó. Bastante sol aqui em Toledo. Ô Beto, se não, né? Aqui é um show. Tá, Diante. Olha aqui, essa outra costela aqui ó. Mais um janelão aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Mais um janelão aqui, pessoal. Você que tá em casa. Eu queria que você olhasse. Com bastante... Com bastante calma ó. Dá uma olhada aqui que cai ali ó. Olha isso ó. Olha ó. Olha ó. Dá uma olhada. Isso segura bem firme assim ó. Pessoal. Vai cair ó. Não quer dizer, só puxar assim. Isso. Puxar. Ainda bem que temos aqui, nós temos aqui uma ponta de peito caprichada aqui também, com granito. Aqui nós temos uma outra ponta de peito aqui, que é do padrão bife. É uma ponta de peito que eles tiram o excesso do granito, da gordura. Sabe, é um show. Pode ver que ela tá ó. Olha isso ó. Ela tá desmanchando praticamente. Olha. Daqui a pouco nós vamos mostrar o corte dela também. Aí temos a costela fina aqui, que vocês estão vendo aqui ó. Ó, temos aqui a costela fina. É... Isso aqui é um show. Eu vou fazer o seguinte aqui. Quer ver ó. A mosquita é meio mentira. Esse é um mosquita é meio mentira. Vai, 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 vai lá. Vai aqui ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Ihuhu. Dá uma arapuca aí ó. Cuidado. Dá uma olhada. Pessoal. Churrasco desse jeito aqui é... É... É intolerância do estado do Paraná, hein. Olha aqui ó. Dá uma olhada aqui ó. A mosquita pega uma denda ali. Olha lá. Não sei não. Pode deixar que eu não caí não. Pode deixar que eu não caí não. Não cai não. E ela tá travada. É que nem eu falei agora. Aqui tem a ponta de peito do padrão bife. Que é uma ponta de peito que é uma delícia. Pessoal. Eu quero até fazer um corte nela agora aqui. Eu vou usar aqui um abandejo. Fazer um corte. Eu vou colocar aqui ó. Nós estamos ocupando a mesa aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Ela tá desmanchando pessoal. Eu vou cortar no meio aqui. Porque nós estamos mandando pro salão também já. Dá uma olhada aqui pessoal. Olha aqui que delícia. Olha só. O suco corendo. É um show. Aqui é um... Sabe é um... É uma coisa aí que... Vou falar uma coisa pra vocês. Que não existe né. Caine boa assim. Churrasco capuchato. Nós temos aqui. No oeste do Paraná. No levo. Cascavel. Nós estamos morando numa região aí que... É fartura de carne. É muito gado. É sabe... Como é que fala assim. As cooperativas se unem. E faz uma parceria. E pega uma genética boa. Ambos. E tal. E vão na engorda. Faz o confinamento. Essas coisas. Então. Então como vocês estão vendo aqui. Por isso que tu fez um palanque aqui. De carnes. Olha aqui. Também temos aqui ó. O carro. Ré de ovelha. Mandar aqui pro salão. Isso. Pode mandar pro salão. E dá pro pitch lá. Leva lá pro pitch. Ele sabe contar lá. Manda ele contar. Olha aqui ó. Olha aqui. O que é uma ovelha que é puxada? Isso aqui é um show aí pessoal. É. Uma maravilha né. Mas vamos agora. Vamos mostrar agora uma coisa diferenciada. Olha só daqui ó. Olha aqui ó. Vai mostrando aqui ó. As pessoas chegando. Também temos aqui um churice argentino. Aqui você vai mostrar aqui um churice argentino também. Olha aqui ó. Vou colocar aqui ó. Nós vamos só tirar foto hoje. Olha aqui ó. É. Aqui ó. O carro aí do ovelha. Ó pessoal. Me fala se esse aqui não é um festival de caim. Ó. O carrozinho do ovelha. Olha aqui ó. Você vai cair não sei. Mas tá aí. Tá. E agora pessoal. Chega pra cá. Eu não sei se fica contra a luz. Não. Aqui tá bom. Fica bom assim. Olha aqui ó. O pitch mini. Ele vai fazer uma desosta agora. Pessoal aqui a gente nós na nossa região. Nós chamamos isso aqui de jacaré. O que que é o jacaré? É o contra filé. Bisteco contra filé. Ele vem com a maminha e o acabe. Vem com a picanha tudo junto já. Tudo e tal. Como vocês estão vendo aqui ó. Mosquito aqui ó. Deixa eu botar aqui ó. Aqui ó. Olha ó. Olha ó. O frigorífico tudo bem organizado lá. Só que não colocaram mosquito. Colocaram mosquito. Tá nada. Vamos ver a origem né. Vamos ver aqui a origem. Olha aqui ó. O abate foi. O abate foi. Onde é que é? O abate aqui ó. Dia 18 da 11. O abate foi ontem. Olha gente. Me fala uma carne que não é de qualidade. Que foi abatido ontem. Entendeu? Então agora. Eu vou deixar por conta do meu amigo aqui ó. O pitch mini. Ele é o professor da carne. Ele que trabalhou. Eu chamo ó. Eu falo até hoje. Sabia. Quantos anos de sabia? 36 anos trabalhando com carne. Dentro da cia dia. A frigorífica cia dia. Que é a BRF hoje né. Então. Então olha aqui ó. Aqui tem o filé mião. Aqui é o filé mião. Aqui tem a mamia. E daí já começa a alacate. Lógico. Sempre tem um pouquinho de colchão duro junto. Mas ninguém sai virar. Então pitch mini. Vai acordando aí. Eu vou filmando. Ele ainda tira uma foto aqui. Olha aqui ó. Oitário manda uma mensagem aí pro José de São Silvão Goiás. Custódio lá de Ceará acompanhando a live. O que você vai tirar agora pitch? O que você vai tirar agora pitch? Vai tirar a maminha agora então. Não. Agora eu vou tirar só no empate. Vamos tirar daí. Aqui não é a minha mesa né. Daí. O que você vai tirar a minha mesa aqui ó. Aqui ó. O que é o negro que tá vendo aqui ó. Aqui ó. O que é isso pitch mini? Isso aí é a maminha ó. É a maminha. Que ano de vida é a maminha com a alcaldeia ó. Coisa bacia ali. Aí é ruim ó. Olha que depois que está ali, para a minha nossa perna. Aqui não é lugar atropiado, mas... Vou ajudar a segurar aqui porque a mesa não ajuda, né? É um negócio meio... Mas olha só, pessoal. Tirando a peça do Alcatra agora que vocês estão vendo aqui, ó. É um espetáculo, hein? Uma caiminha dessa aí. Uma caiminha dessa aí. Um fogo bom? Isso aí é um show, hein? Olha só. Olha só. Enquanto você vai filmando aqui, só dar uma olhada aí, ó. Dá uma olhada a cobertura dela. Estamos com quantas pessoas? 650 pessoas, Mosquito. 650 pessoas vendo a gente. Enquanto isso eu vou filmando um pouquinho a churrasqueira aqui também, ó. Ela tá bonita, hein, Mosquito. Aqui, ó. Dá uma olhada aí, pessoal. Aqui... Isso aqui é uma loucura. Uma loucura. Olha só. Vixe Maria, olha. 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 Daqui a pouco nós vamos... Eu vou dar uma acelerada, tá? Olha só esses churrasqueiros juntinhos aqui, ó. Olha que qualidade de carne, pessoal. Olha. Isso aqui é um show, é um espetáculo, pessoal. Olha só. Eu vou pegar aqui, ó. Um pedacinho aqui eu vou tirar. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. Ela já... Na verdade já passou praticamente o ponto, sabe? Tudo e tal. Mas ela carne é nobre, carne boa mesmo, sabe? É um show de churrasque. Vou chamar um garçom aí comigo. Olha só. Você está tirando que peça agora, Pitirino? Churrasque. Essa aqui vai ser a peça do churrasque, então? É. Aqui, ó. Aqui, ó. É muito caprichado essa pequena. Ó, Pitirino, pegue um pedacinho de pequena aqui, ó. Aqui a luz não ajuda muito, mas essa pequena aqui é show. É essa aqui, ó. E é bonitinho. Vamos ter um pedacinho aqui, ó. Agora já estamos ao vivo para todo o Brasil. Quase 700 pessoas assistindo a gente. Aqui é sempre um show, né? Sempre. Sempre é um show. É de boa, né? Passa essa picanha. Eu quero uma picanha crua colocar no fogo aqui agora. Ih! Olha aí, ninguém. Faz garpa e faca, moço. Garpa e faca aqui, ó. Ó, a bicha vai pegar, hein? Dá uma olhada aqui o Pitirino aqui, ó. Já desmanchando as coisas aqui, ó. Aqui é sistema bruto. Não tem pra ninguém. Dá uma olhada aqui, ó. O Pitirino fica um pouco emocionado na hora desossar. Mas é, né? Passa aqui, ó. Pitirino. Quanto tempo você faz essa função aí de desossar jacaré? Pode ter. Pode ter. Vamos cortar aqui só pra ver a peça. Isso. Essa aqui é uma peça de... Chorice. Chorice. Vou pegar aqui, ó. Se você não ficar apurado, só um minutinho aqui, ó. Pode ter que limpar, ó. Olha só, gente. Olha só aqui, ó. Vem aqui. Espera aí que você vem aqui. Eu vou mostrar agora se você passar ela. Passe aqui no barco, né? Vem aqui. Vamos naquela mesa, ó. Chefinha, vem aqui comigo, aqui, ó. Ó. Vai comer assim, costela aqui, né? Precisava um garçom aqui pra trazer mais um prato pra nós aqui. Vamos agora aqui, ó. Deixa eu pegar aqui esse saco aqui, ó. É, nós vamos mandar essa aí pro salão agora. Daí vamos cortar ela aqui, ó. Aqui, ó. Vai dar uma olhada aqui. A qualidade você cai, né? Ó. Olha aqui, pessoal. Chega de manchar. Olha só. Show, né? Assim, ó. É. Vamos pegar um pedacinho só, porque senão esfria. Precisava de um prato, moço aqui, ó. Um prato, isso. Aqui, ó. Apaga. Só um pedacinho aqui pra não esfriar. Isso. Agora já vai levar pro salão. Aqui tem um policizinho argentino aqui, ó. Aqui, ó. Olha assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Agora vai passando pro salão, assim. Vai vendo, ó. Ele, ó. Vamos alçando, né? Tem umas peças separadas aí. Tem uma peça aí, né? Mas tem uma peça aqui nessa vó passada pra mim. Você tem que ter uma peça aí, né? Mas você vai levar onde? Você tem que ter uma peça, né? Tem uma peça aí, né? Tem uma peça, né? Tem uma peça aí. Tem uma peça. Tem uma peça aí. A bacia é lisa. Vamos dar uma volta, Pitirine, para dar uma volta aí para respirar. Pode dar uma volta para respirar um pouco, fica tranquilo. Olha só, quanta carne boa. Aqui também tem uma picanha. Vamos colocar isso. Agora o rapaz está fazendo certo. Vamos colocar aqui. Leve esse aqui, esse espeto. Dá uma olhada aqui, traz uma espada para nós limpar aqui. Essa aí é uma alcatra. Onde é que está a picanha aí? Fazer o que? Faz parte da vida. Faz parte da vida. Olha só, quanta qualidade aqui é. Olha só, os que estão direto são gaúchos. Olha aqui, olha o alcatra aqui. Esse aqui é o alcatra e o Pitirine? Deixa eu dar um take na picanha ali de novo. Olha esse aqui, olha. Pitirine, essa aí é a picanha então? Tem que limpar ela. Olha aqui, olha. Aqui já temos o alcatra e o alcatra e a picanha. Tem que limpar ela melhor um pouquinho, né? Olha lá. O que é? É precoce, hein? Isso aqui é precoce e angus, hein? Show, né? Você viu no certificado, foi a partir dessa região, essa noite de beira hoje. Pessoal, mostrando mais um pouquinho aqui pra vocês, dá uma olhada a churrasqueira. A gente trabalha muito, o Pitirine, aqui ó. A gente trabalha muito, o Pitirine, aqui ó. E é... Até hoje eu achei a melhor do Pitirine. Pitirine, só pra falar aqui pro pessoal, então basicamente o jacaré tem quais cortes de carne? O jacaré tem a filé mignon, a maminha, o alvado, a picanha e o churrisco. Então são cinco tipos de carne no jacaré? Aí na ponta deles você tira o e-tacone, entendeu? Aí eu falo que você já caindo assim, eu falo para tirar do jacaré. Olha aí, pega direto aí. Show, 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 esse pequeno aqui ó, ó. Bora ver aí, ó. Quanto é o que é isso aí, Pitirine? 76. Eita, pessoal, não, você sabe daqui ó. Tem coisa melhor? Churrasco, fumaça e cerveja? E música? Olha aqui ó. Agora eu vou pegar aqui ó, o carré do ovelha. Espera aí. Agora eu vou mostrar para os nossos amigos aí. Olha isso, olha essa, essa costela aqui. Vem aqui ó. Tio, dá uma olhada aqui ó. O que eu vou levar lá aqui? Pode levar? Ó. Agora nós vamos levar aqui ó, o carré do ovelha aqui, Paulo. Nossa amiga aí ó, o pitirinho. Olha só, filma mais uma vez aqui ó. E filma os ossos também. Vamos lá. Vai, que dá um carinho, não é? É. Esse aqui é show, né? Vai ali, vai de cima. Olha só, olha lá. Tchau, Lino. Obrigado. Tchau. Tchau. O pitirinho, então tá desansado isso aqui já? Desansado. Eu vou lá tomar conta da minha churrasqueira, né? E aqueles ossos lá, pitirinho, que tá sobrando lá? Vem aqui. Eu vou levar lá e o foco é ali, entendeu? Era a sopa? É. Vem, vem. Vem aqui, vai aí na rua aqui, vocês. Vem aqui ó. 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 Vem aqui ó, picanha ó. Vem aqui na rua. Nossa, tem que limpar ela aí, ó. Olha só a qualidade dessa picanha. Olha aqui ó. Olha que ela é lá e frimou aí. Olha aqui ó. É um trecão. É um trecão. Vem aqui ó. Aqui tem ó. Onde é que tá o alcatro? O alcatro desse lado aí. Ali, ali ó. Aqui ó. Ah, tá aqui ó. Olha aqui ó o alcatro. Olha só. Gente, tá boa aí. Tá um cabinho. E aqui a picanha da aça aqui ó. Uhul. Olha lá. Aqui não faz barulho mesmo. Tem embeguei. É você quebra ou não quebra o mosquito? Não adianta. Não, não. Não, não é eu. É isso aí. Pessoal. Vem aqui no mosquito comer churrasco. Aqui é churrasco caprichado. Uhul. Olha aqui que você falou. Vem aqui mostrar o osso aqui ó. Vem aqui ó. Bora aí pessoal. Agora vai fazer a desossa aqui. Vai fazer a banhaninha né. Pra desossar tudo certinho ó. Tirar a caim. Aqui nesse aqui também. Tirar um pouco também né. Depois mosquito que sobrar fazer uma sopa né. Sopa. Na verdade é o seguinte. As vezes eu nem tiro a caim. Eu corto de pedaço e dou para as pessoas que precisem. Gente. Eu comi esse dia atrás em casa pessoal. Foi um fiozinho de cabelo. Aqui ó. Uma panela. Um sal. Uma pimenta do reino. Gente. Se come assim com a mão. Entendeu. É a melhor caim que tem e é no meio do osso. Opa. Vamos chegar pessoal. Churrasco aqui ó. Vamos homem velho. Então é a melhor caim que tem. As vezes a gente não tira o tempo para tirar caim. Porque a gente ajuda as pessoas igual né. Aí corta e. Sabe. Ajuda a sustentar a família. Sustenta. Vai lá. Vai lá. Tá quieto. Vai lá. Tá quieto. Tá quieto. Vai lá. Tá quieto. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Olha só. Tô foca assim. Olha como que baleia gente tem impacto. Baleia gente tem impacto. Uhuuu. Mosquito. O Edison Suzuki lá de Arapongas acompanhando a live hein. Opa. Arapongas Parará. abraço, como é o nome é Edson? Edson. Edson. Vem pra cá Edson aqui, já tem gente aqui, vou ver da onde que é. Da onde vocês são mesmo? Douradina Paraná. Douradina, aí no Paraná, Douradina, aí ó, aí ó. Aí ó, isso aí sempre falam, né? São gente de fora. Tô lendo aqui, só tem dois aqui que tô vendo aqui. O resto é tudo de fora. Até o careca lá dentro também. Não, busca você lá, você vai demorar. Isso. Dá uma olhada aqui, ó. Olha que apique é essa. Olha só, hein? Pique a puxada, hein? Já já vamos botar no fogo. Djalma Souza, mosquito lá de Ourinhos, já mandando boa tarde pra você, hein? Com Chalva, lá de Ourinhos? Isso. Ourinhos é São Paulo. Força a bandeja. Isso. Aí, agora sim. Agora vamos mandar aqui ó, só um pouquinho, vou pegar essa pincela aqui ó. Aqui ó, vamos pegar aqui ó, o restaurante Salva aqui ó. Vamos pegar aqui ó, vamos pegar aqui ó. Vamos pegar aqui ó, vamos pegar aqui ó. Isso aqui, pessoal, olha aí que churrasca, olha aqui, olha aí. Olha, pessoal. Fala propagando aí, mosquinha. Vai lá, 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 lá. Vem aí, pão. Vem patolendo aqui no mosquito aqui, ó. Mosquito é desse jeito aqui. Churrasca aqui é um chão que dá, olha aqui, ó. Olha isso aí. É uma picanha pra colocar no fogo agora, tem churrasca até às 5 horas daí. É ao vivo aqui, nos que dá ao vivo ainda. É ao vivo. Tá ao vivo preguiça, sabe? Aqui nós trabalha mesmo, então. Aí, ó. Aí, ó. Agora vamos levar aí pro Pete Kekane, que é um dos profissionais da Kine, aqui, ó. Vem aqui, ó. Que não esquece. Pessoal, tô ouvindo aqui, ó. Esse aqui é um doido aqui, só um dos profissionais da Kine. Do West Stake Festival. Aí, ó. Aí tem que botar aqui, ó. Aí tem que botar aqui um vídeo, e vários telefones e eventos. É aí que manja, tá dentro, sabe? Instagram é arroba o West Stake Festival. Entra lá e chama nós, e nós vamos fazer uma carne também, aonde quiser. Ó, pra todo o Brasil e querem contratar os profissionais da Kine. É daí os homens. Eles assam o que vocês querem. Entendeu? Não tem aqui, não tem segredo. É. Tem que escorre. Olha, ó. A pontinha de peito aqui, não é? Aqui, ó. Eu vou pegar essa pontinha de peito aqui. Isso é uma bandeja. A bandeja aí, ó. Tirar fora aqui, ó. Vou tirar fora esse aqui também, porque não sei porque o Manato falou igual. Então, ó. Eu quero me transformar uma bandeja pequena. Deixa eles virem aqui e nós vamos já. Vamos ajeitar. Vamos ajeitar. Vamos contar já. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, pessoal. Você que mora aí em Minas Gerais. Qual que é o lugar desse país aí? Eu vou lá para o Patrôs, hein? Tem patruleto, comer um churrasco. Patrôs, tá vendo? Patruleto aí, ó. Tem uma região boa aí. Churrasco que é puxadinho. Só que essa vaca não corta mais nem picanha. Nem filaninhão. Aí, ó. Pode pegar aí, ó. Pegatinho. E também quero mostrar aqui também para assim. Costela para eles aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só. Olha só. Essa coceira aqui, pessoal. Ela... Eu perco na gordura. Mas ganha no... Como é que fala? No sabor. Na qualidade. Entendeu? É macia. É macia. Eu vou nem tirar o osso. Vou tirar só um pedacinho aqui, ó. Aqui assim. Vai aqui, ó. Vamos experimentar esse aqui também, ó. Entendeu? A metade é gordura. Ah, a metade é gordura. Tá, né? Agora você leva esse aqui a metade. E o outro garçom vem aqui e leva a outra metade. Pronto. Vai aqui, ó. Ih, te deu. Dá uma olhada aqui, ó. Bom, né? Adianta, Sérgio. Eu gosto do granito. Não tem bola demais, né? É. Aqui, ó. Eu vou pegar mais uma carne aí, ó. Olha só. Fumaça aí. Vamos chegar. Vamos chegar. Churrasque aqui. Firme, forte. Graças. Olha só. Caio de boa, hein? Vamos iniciar aqui, ó. Nosso capricho. Aí, ó. Olha ele cachado, ó. Só que eu tô nervoso. Ninguém me traz cervejo. Vai cantar, né? Beleza? Sondê. 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 Conhecido. Fica a vontade. Vamos lá. Chealaz. E olha aqui. Nós temos aqui também uma paleta de ovelha. Ó. Daqui a pouquinho nós vamos lá, sabe, né? Serviço da paleta de ovelha aí pra nós. O pessoal que chega aqui, né? Opa. Vamos chegar. Churrasque aqui. Aí, ó. E não temos preguiça. Opa. Eu preciso... Ó, moça, precisa de sal aqui, ó. Ó, moça, fala pra trazer sal pra mim. Carne é sal e acabou. Vai tomar assim algo hoje ou não, ó? Mas aí eu vou tomar como é? É, com zero. Não, zero eu vou tomar agora. Eu quero fazer massinha também. Eu quero fazer massinha. Deixa eu fazer massinha? É, eu vou conseguir fazer massinha. Dá um pouquinho lá. Eu e minha netinha, ela faz massinha. Esse dia atrás eu tava deitado assim. Sabe o que ela fez? Pegou massinha, colocou tudo no meu nariz aqui assim. Eu parecia assim um... O mosquito já é feio, daí parecia uma mais feia. Nossa! Deus do céu. Mas é, eu me divirto demais que a minha netinha, sabe? Eu, sabe, eu sou muito apegado assim às crianças, assim, sabe? Eu e tal. Onde eu chego, se tiver criança, eu chego no mosquito. Onde eu chego, se tiver epíbulo, também chego no mosquito. Tudo no mosquito. Tudo no mosquito. Tudo no mosquito. Tudo no mosquito. O importante é que é o mosquito. Sim. Chegou daqui, é a maneguinha, vai aqui. Esse dia atrás eu cheguei no baile, né? Nada contra, entendeu? Cheguei. Papai, chegou, é a maneguinha. Papai, tá fácil. Levantou dois travescos que iam dançar comigo. Falei, calma. Primeiro vamos beber uma, né? Mas mas não dá pra dançar. Claro, mano, dá pra dançar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aí, ó. Cadê o cartão aí? Meu Deus. Aqui, ó. Você sabe trabalhar? Ó, você só aqui, ó. Aqui, ó. Fenda, fenda, fenda. É, ó. Olha aqui, ó. Aqui nós temos o ar de sal, ó. Esse é o sal que você conhece também, é o ar de sal aqui. Esse ar de sal aí, ó. É um show, hein. Aqui, ó. Vamos tirar ele aqui. Ó, é tipo o vaco, né? Fica, né? Fica comprimido, né? E agora nós vamos temperar aqui, vem aqui. Nós vamos temperar essa ponta de pinho. Ah, ponta de pinho. Aqui é maciinha, maciinha. É picanha. É assim, é um bicho. Ó, mais salto esse pinho não precisa. Só que ele tem que correr por parede. Ó. Aqui também é fundo assim, ó. Aí, ó. Olha. Tu vai ver agora. Ó. É um grão de sagu. Ó. Mosquito, essa vai vir exclusiva pra cá agora, né? Essa vai vir pra cá exclusiva agora. Vai. Deixa ele ficar pronto e eu vou mandar. Vou começar agora. Vai lá, vai lá. Vou mandar pra vocês. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos pedir aqui, cara. E agora aqui, ó. Paleta de ovelha. Olha aqui, ó. Vou botar aqui. Olha só. Vem aqui, ó. Dá uma paleta de ovelha. Só que aqui, ó. A iluminação aqui não ajuda. Aqui no mosquito é uma discoteca. Olha aqui, ó. Essa ovelha aqui foi abatida ontem. E ela só... Ela só resfriou essa madrugada agora. E vem. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou virar aqui assim. E a saca aqui não ajuda muito. Entendeu? Não é pior. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E aí, ó. Olha aqui, ó. É, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Caiu ou não? Olha aqui. Sistema bruto. Olha. Já tiramos o rosto. Olha o mesmo aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha o marmoreiro dele. Olha aqui. Essa é a que você usou agora ali? Não. Essa é a outra. Já estava espetado. Essa aqui que usou só é para amanhã. Uhul. Vamos chegar. Olha. Bora sim. O bicho vai pegar. Bora também pegar. Olha os olhos de gato dele aí. Imagina essa juventude. A moirada não fica louca, né? Com certeza. Meu Deus do céu. É isso aí. Seja bem-vindo. Olha. 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 Tem que colocar no fogo? Tem que colocar no fogo? Tem que colocar assim. Olha. Olha. Vira bem devagar. Vira assim. Isso. Os dois. Toca os dois juntos. Aí você não desperdiça a sal. Olha. Roteiro. Está liso aqui. Cheio da barrigada. Caiteiro. Olha. Olha aqui. Dá um olhar aqui. Solta a costela aqui. Só um pouquinho. Vou mostrar para o nosso amigo aí. Cadê? 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 Cadê o ferro aqui? Olha. Para para trazer o ferro aqui. Não precisa fazer a moagem. Se é para aprontar, vamos aprontar. Quantas pessoas estão lá em casa? 537 mosquitos. Só uma. Compartilhar essa loucura do mosquito aí, ó. E outra. Essa semana fizemos uma live lá em Cascavel. No padrão bife lá. Só que não sabe, né, quer? Me desculpa aí, mas o mosquito não sabe falar assim. Sabe, inteligente. Sem falar que é uma loucura aqui assim. Mosquito, Paulo Rosa lá de Florianópolis. Presente na live aí. Paulo Rosa. Um abraço a Florianópolis. Um dia agora em janeiro. Vamos para lá. Vamos para lá em Camboriú, Itapema. Vamos ali, ó. Vamos comer um churrasco capixado lá. De Santa Catarina. Tem carne boa também. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Vamos comer, ué. Vamos comer. É, vamos comer. Você já sentou aqui do lado aqui, ó. Fica perto das churrasqueiras, não? É, é. Ó, garção. Vamos passar a carne aqui, ó. Os homens querem almoçar. Tem que pegar carne de qualidade. Cuidado. 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 Aqui, ó. Manda trazer um tapete de borracha. Olha só o carezinho de ovelha, ó. Pitirini, manda pegar esse carezinho de ovelha, passar. Isso. 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 Churrasco também. Churrasco, pode trazer mais um churrasco aqui, ó. Soca aí. Ó. Lá tem a parede de ovelha lá. Manda recolher lá, hein. Vão cá. A parede de ovelha lá, manda levar. Isso. Dá uma olhada aqui, ó. Agora eu vou mandar com o celular. Ó, chega. Imobiliário La Salle. Presente de 70 aí, ó. Eita. Chegou o cantor aqui, ó. Todo mundo acha que eu sou meu irmão. Beleza é com nós. É com nós. Beleza é com nós mesmo. Não adianta. Nós somos macros. Acho que nós somos secos. Não. Nós somos tão louco. Saúde. Claro, irmão. Ó que o homem nasceu quando a beleza tava em férias. Eu tenho 60 anos. Tudo bem, né? O chassi já não ajuda mais tanto, né? Mas... Agora eu vou pegar a faca aqui e vou cortar aqui, ó. É. Deixa eu pegar aqui a faca. Só um pouquinho aqui, ó. Agora eu vou pegar um. Vou pegar um pedaço de tela aqui, ó. Aqui antes de abrir que eu vou pegar a faca. É isso aqui agora. Tem que cuidar. É, ó. Tem que cuidar. Tem nada, Pedro. Tem nada, Pedro. Tá. Tá. Dois. Eu ouvi, você não é perdi. É. É. Tem que cuidar. É. Dois. Tem... Aproveitar, toda mãe Olha só Olha aqui, olha Costela E aí, Monsinho? Caiu, caiu Caiu Olha só Costela caçada aqui, dá uma hora aqui, olha Isso é Angus, pessoal, olha Olha aí, olha Manda um abraço pro Rui Lá de Xancherê Ô Rui, o Rui é lá de Xancherê Abraço, mosquito Você tem que vir pra Toledo Comer um bacainha de capixado aqui No mosquito, e vamos fazer uma festa juntos Nós vamos sentar na aromia aí Vícola que vai assar a carne, eu fico Deixa pra mim, eu fico Nós vamos tomar só Nós vamos tomar só um chopinha Nós vamos tomar só um chopinha da colônia Que o pau vai adorar, iuuhu! É isso aí, dá uma hora aqui, olha Olha só, tchau Pessoal, agora eu vou mostrar aqui Pra nossos amigos chegarem de visita Agora aqui, olha Essa aqui, olha Essa aqui foi assada só pra vocês Olha aqui, olha Olha aqui, olha Olha aqui Aqui, olha Eeei Vocês fiquem à vontade aqui, olha Petinho, corta pra eles aqui que eles merecem o melhor do Botec Mosquito E depois eu vou tomar uma cheia de lata E depois eu vou tomar uma cheia de lata Não, depois eu vou tomar uma feia Zero, zero, zero Zero é a mesma coisinha no bairro da saco irmão O mosquito O mosquito bebe quatro, cinco e já fica rico no dedo Imagina Na sexta, na sétima, já tira pegador Aqui, olha Aqui, olha Olha aqui Olha aqui Dá uma olhada aqui, olha E esse porquinho aqui, olha Você viu aí no sol aqui, olha Olha aqui, essa piquinha aqui, olha É bom, né Olha aqui, isso aqui é argentino Olha só É muita qualidade É muita qualidade Tem que ter mais movimento, sabe É muita qualidade pra aí, entendeu Mas é muito bom Olha aqui, aqui também tem uma pontinha de peito Aqui, olha Vai levando seu pão de peito também Olha só Leva os peitos por aqui Leva os peitos por aqui Faz tanto tempo Olha, essa aí é show Mosquito, o pessoal do Rio Grande Que conectar na live, esperando você lá É meu, olha Pessoal, eu tô indo lá pra Nós vamos agora Eu só vou bem com o meu tio Nesse final de semana já Pra quando que eles vão agendar Nós vamos lá pra Santa Rosa do Rio Grande do Sul, Santo Cristo Daí a gente vai pra... Como é que chama lá? Pra Santa Maria Porto Alegre, Portão Então, fica meio ligado aí Que nós vamos anunciar quando nós estamos lá Pra nós fazer esse tour aí Pra nós aí, comprar um boi lá e Que sabe né, tomar cerveja não precisa O chefinho tá assim, filmando e tá fazendo assim ó Fumaça, sabe? Fumaça Eu gosto de fumaça, olha ó Ó, todo mundo vai defumar, vem aqui ó Olha Tudo bem, Felipe? Sou Mosquito Ei! Tudo bem? Você tá bem-vindo, né? Aqui é um show de churrasco, né? Tudo bem com a senhora? Vem! É Vem, né? Ela brinca sempre quando eu vou Mosquito Vai virar Você tem que cantar? Dois anos e meio? Isso É É Churrasco O que você quer comer Mosquito Vai buscar? É Agora vou buscar Agora vou buscar Agora vou buscar Porquinha com corinho Meu Deus É Ô Ô Vai aqui ó Pera aí ó Vou pegar Olha só Ela brinca com corinho Brinca 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 com corinho Brinca 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 Aí o papai vai tirar pra vocês tá? Vou deixar a faca assim Depois eu vou Olha Dá uma olhada aqui ó É um show, né? Aí o papai vai tirar pra vocês tá? Vou deixar a faca assim Que coisa boa, né? Que sapo bom, né? E... Tomara que seja assim amanhã, né? Domingo, né? Aí vai bombar, se não é que hoje tá meio fraco assim, sabe? Esperava mais gente hoje. Faz um pouco aí, eu acho, por causa das manifestações, né? Aí o pessoal tá meio trancando as estradas. Aí o pessoal fica meio a risco assim pra sair, né? Agora vamos mandar aqui, ó. O Pete, ele gosta. Mal passado, sim. Sabe tudo que é? Ó, Pete, eu passei pra você. Agora tem que pegar um pedacinho. Você que gosta mal passado. Sabe? Tira um pedacinho aqui. Você tira aí. E daí... Espera aí. Que... Isso, aí. Claro. Vem pro prato, não é uma coisa nova aí, ó. Você sabe que todo churrasqueiro gosta de carne mal passada? É carne do churrasqueiro. É, carne do churrasqueiro, entendeu? Bem, diz que a carne tem dois poços. Mal passada ou mal feita. Mal feita, é verdade. Só que tem gente que quer mal passada. Tira uma balasquinha aqui, ó. Danara. Pode ter uma balasquinha aí, sabe? Tira uma balasquinha, giripa aí, danara. É, eu não gosto de tomar o pascada, ó. Ah, eu gosto. Não, mas isso aí, não é. Esse aí tá... Isso, entendeu? Ali, ó. Viado no cabanho, ó. Olha esse mosquito, né? Essa... Mais uma toqueira aqui, ó. Vamos chegar. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Esse é o cupim, pitilinho. Amanhado, aliás. Tá amanhado aqui, ó. Cupim muito cap eachado. Os cupim sempre é um show, olha aí, olha. Olha aí. Vamos mostrar. Pessoal, aqui, ó. Eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Esse é o cupim. Esse é o um cupim, né? A gente corta ele com o aparte aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, tá só gente pra comer. Vamos quebrar, ó. Firme, forte. Comer um churrasco a puxada. Já, já. Ó, garção. Vai seguir. Pega uma espátula pra mim. Aperta já ou a puxadinha? Não, aberta não. Vai aqui, ó. Uma piqueira. Pega esse piqueira forte, ó. Aqui, ó. Agora vem a excelente verdade. Dá um copo virar. Dá um copo no meu carotinho. Cadê a faca? É. Não tem o saco. É, deixa eu buscar a faca. Deixa eu ver. Ó, essa faca aqui, ó. Faca, saca. Vamos ver se... Não, dá pra ele cortar. Tem que passar vergonha na vez dos profissionais, hein? Faca, saca, não sei se torta, né? Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom? Eles não sabem me afiar a faca. Ó, posso seguir também. Diz, vai passando. Agora eu vou tomar um excesso aqui, ó. A fumaça é bom demais. Ela é de fuma, mas é boa. Pode ser. Pode ser. Vai, ah. Dá um gole, filha. Me dá um gole, filha. Tem que vir no rumo pra ele. Eu tô mais... Tô com você, cara. Não, não. Não, não vai acabar agora. Pra mim não. Nó, foi uma hora, cara. Vai, cara. Deu o passe do o circo. A gente vai comer celular Aqui não, daqui a pouco eles vão acabar Olha aqui quanta caia ele aqui ó Vem B, vai B B Uhul Vai aqui ó Minha mulher falou assim O copo É, larguei o copo As vezes em quando eu pego ele Mas que eu larguei o copo e larguei É, não tem segredo nenhum Olha essa Segura Beleza Ednei Meu Deus Mosquito, vamos mandar um abraço também pro Marcos Pinheiro Marcos Pinheiro Que quer que você vá lá pra Campo Grande Mato Grosso Isso Com certeza Esse dia atrás O Mosquito almoçou Na Churrascaria Zitão Lá A gente almoçou lá E na Coriri assim Mas eu quero uma hora dessa Ficar uns 3, 4 dias em Campo Grande É uma cidade muito bonita Uma avenida muito assim Bem planejada né Olha Com certeza vou lá Meu Deus do céu E olha aqui ó Nós vamos lá comer um churrasco desse aí De fundamento Descobre Olha Olha E olha aqui ó Só aquela cerveja bonita Vai encerrar a live bem hoje É, isso Olha aqui ó Olha ali ó Quem? Anderson de Ituiatuba Minas Gerais Compando a live aí Pega o seu celular O chefinho ele tem Ah que celular é meu Mosquito Vamos tocar Ah é mesmo? Não, não Então vamos tocar É Pera aqui ó Vixe Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aí ó Pera aí ó Pega uma faca pra mim lá Eu vou só tirar esse Esse excesso da Teimadinha da coisa Olha só que piccela que é puxada Meu Deus do céu Vou só trazer uma bandeja pra mim Olha aqui ó Olha aqui ó Tô bebendo demais Tô bebendo demais Aqui ó Olha aqui ó Aí o sistema antigo né? Funciona bem Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aí ó Fica Olha aqui ó Vai seguir, passa o movimento aqui pra nós, que é nosso amigo aqui, eu vou pegar esse outro chouriço agora, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, entendeu, é só o gordurinho aqui ó, ele me levou a bandeja? João Paulo Borba, Mosquito, lá de Balneário Camboriú, mandando abraço também, hein? João Paulo, né? Isso. Opa, Balneário Camboriú, tá difícil pra vocês lá agora, né? Sempre frio e chuva, né? Cadê as praias, né? Tá difícil, pessoal que trabalha na temporada aí, tá reclamando, né? Vem aqui. Cê não ganha dinheiro, né? De uma temporada, ui, 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 nunca vi um negócio desse. Vem aqui ó. Vou sentar um pouquinho aqui. Fala o seguinte, né? Vamo, vamo encerando essa, essa jornada de hoje. Vamo, 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 vamo... Vamo tomar uma, vamo! Ó, vamo, vamo, vamo! Vamo tomar uma agora. Vamo, vamo, vamo! Pera, porta, porta, porta. É isso aí, ó. Pera. Ó! Não é isso aí, pessoal. Sempre nas quarta-feira da noite e na quinta da noite E no sábado e no domingo a gente faz Faz essa apresentação de carne Sempre mostrando Porque nós temos de melhores O que está no Paraná O que está no Paraná E você que vem de fora Nós temos um hotel Um ride no hotel Calai Hotel Você vai vir se hospedar aqui no Calai Hotel Você vai dormir bem Chega aqui no Mosquitos vai coer bem Aí nós podemos fazer um churrasco em casa Eu levo vocês a conhecerem Toledo Se vocês querem conhecer o interior de Toledo Hoje o Toledo tem 400 quilômetros de asfalto É uma segunda Europa Para quem não conhece Toledo É uma segunda Europa Entendeu? Então o índice de violência Muito baixo do Toledo O Toledo está crescendo violentamente Entendeu? Então você que quer conhecer Toledo Vale a pena Com certeza Você vai comer um churrasco capixado Que é o Tosquitos Sabe? Você vai dormir bem no Calai Hotel Você vai tomar um chope também Na nossa região aqui Que é o chope de Molonha, né? Sabe? Nós temos orgulho Nós temos a semijaria Porronha aqui em Toledo O prato típico de Toledo É o porto de Toledo Que a semestre Há mais de quantos anos? Já mais de 50? É, acho que há mais de 50 anos Entendeu? Então, sabe? Aqui é na culinária Aqui em Toledo nós temos fartura Eu sempre falo assim No interior Nós temos os municípios Praticamente uma vez Duas vezes por vez Um tem ovelha Os pôr Tem a ovelha E costelão A pouco de chão Outro tem Porco no leito Outro tem Porco no estúdio Outro tem Porca paraguaio Outro tem Leitão no estúdio Outro tem Agora temos um prato Especial também Que é o Roberto West Que é a tilatia motacho Entendeu? E o West Steak Que é o melhor festival de churrasco Do sul do mundo Verdade É o West Steak Festival Que eles são profissionais Da Kine Que fazem eventos Que sabem Que mata a pau Trazem um Duco sertanejo Muito grande E o show deles Sempre é um sucesso Então aqui em Toledo Nós temos muita coisa Boa Você que vem de fora Tem aqui no mosquito O mosquito encaminha Tudo em vocês Manda um abraço Para o pessoal Lá de Arealba Sonho de conhecer vocês O pessoal de Arealba O pessoal de Arealba O Giovanni O Marques A todo mundo aí Sabe Um abraço Do mosquito Bem em Toledo Vamos comer um churrasco Com a gente O Betão O Betão O Betão O Betão De Santo André Bem em Toledo Aqui Pega aqui Aqui o mosquito O Pit E a turma Aqui Nós somos Aqui nós é doido Aqui nós temos preguiça Aqui Para nós abrir Uma caixinha de cerveja E fazer um baito No churrasco Isso para nós É brincadeira E também é um orgulho É, entendeu Receber as pessoas Que vêm de fora Fazer um churrasco Então é isso aí pessoal Bom sábado Para vocês Bom domingo Para vocês Que Deus abençoe A todos nós E amanhã A partir das 8 horas Da manhã Que a gente vai mostrar O porco no lorito Aqui no Porto de Mosquito Um abraço Um abraço Um abraço